A batida por Adriano, o Célio Silva mandou contra o gol de Ronaldo. América 1, Corinthians 0. Gol contra do Célio Silva. O segundo gol contra do Campeonato Paulista. O América fez o segundo. Berg mata no peito. Joga pra dentro da área. Adriano em posição legal. Domina e bate. América 2 a 0. Marcelinho bate falta. Júlio César toca de cabeça e o Corinthians diminui. 2 a 1. O América vai de novo pro ataque. Cruzamento da direita. Gol de James. 3 a 1, América. Ainda no primeiro tempo, o belo lance de Edmundo. Arrancou e tocou de biquinho. Corinthians diminui outra vez. 3 a 2, América. O Corinthians vai pro ataque. Lance de João Paulo. Edmundo bate. A bola explode na trave. E Marcelinho faz o décimo gol dele no campeonato. É o artilheiro. Final 3 a 3.